Eita, eu acho que... Ficou bonito Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa e hoje é dia 24 de dezembro Véspera de Natal Eu tô indo jantar Hoje, dia 24, é sexta-feira E eu tive aula na faculdade também Então eu tava lá na faculdade hoje de manhã E daí quando acabou minhas aulas Minhas aulas, no caso, uma aula Porque sexta-feira eu só tenho uma aula E essa única aula é presencial Depois que acabou ela Eu vim pra Yamanashi E agora eu tô indo jantar em um restaurante Italiano, de pizza E eu espero muito que vocês gostem Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Chegamos no restaurante, gente Aqui, se chama... Grazi... Grazi... Não sei lendo em português, Grazi Garden E aqui tem, é muito legal que você pode pedir a la carte Que é um prato, só um prato Ou também você pode pedir um seto de pizza Pizza Taberurai Que seria comer à vontade Pizza, você vai pedindo quantas pizzas você quiser E você vai comendo E a gente pediu esse E vamos comer pizza à vontade E você também pode escolher um prato A parte também Que vem junto Tá em cruzo A primeira pizza já chegou, gente E pedimos metade, metade Metade gorgonzola Metade essa aqui é batata com salsicha E pegamos suco também Esse é um meron soda Que é fantamelão Não sei se no Brasil tem Mas aqui é super comum E todo mundo gosta E aqui é um menu de pizza Que você pode escolher Nem quer essas variedades Depois eu mostro melhor Gente, pedi essa carbonara também Que é uma delícia Eu já comi antes Daí vem esse queijo aqui Pra você ralar em cima E esse é outro prato Que também é o espaguete Com vegetais, verduras e linguiça E é um prato picante também E aqui é um prato picante também E aí O que é o rato? Então tem que ver Que legal E aí Chegou E aí 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 Olha que fofo, gente Esses bolinhos de Natal Tem esse Daí tem esse que é um bolinho de chocolate Decorado com Papai Noel Moranguinho ali Esse é igual também E esses são bolinhos de chocolates Clássicos, né? Muito gostoso Olha o recheio ali Oi, gente Tô aqui no café com a minha amiga japonesa Ela tá filmando aqui pra mim E a gente pediu umas limonadas Tá muito bom Minha amiga tá filmando Ela não quer aparecer Mas se não eu filmaria ela Ela é muito legal Faz dois, três anos Que a gente não se encontra E finalmente a gente se encontrou E eu estou muito feliz Aqui, ó Gente, olha a minha amiga chique Ela tem um par de sapatos da Gucci E eu falei que parecia o sapato do Coco dela Oi, gente Bom dia Hoje é outro dia E agora eu tô indo no shopping Primeiro eu vou almoçar Em um restaurante indiano Vou levar vocês junto comigo E daí depois eu vou no shopping Ver as promoções da Zara e da H&M Se tiver alguma coisa legal eu mostro pra vocês E olha que legal que tem aqui na porta Pera, eu vou mostrar melhor pra vocês Olha, gente O que colocamos na porta Isso aqui se chama Shogatsu Kazari Que seria um enfeite de ano novo Chegamos no restaurante indiano, gente Aqui é Ki Makare Esse aqui Makare Que é de chicken Daí frango frito Peguei um pachiro Que eu adoro Batata E daí ali É onde você se serve Quatro tipos de De kare Que você pode escolher Tá vendo ali, gente Daí ali atrás Também tem tipo um barzinho Chegou o Nam, gente Pra quem não sabe não Essa É tipo uma massa Assim Não diria de pão Mas é bem gostoso É bem típico indiano É muito gostoso Você pode pedir o de queijo só Quer dizer, tem o de queijo Tem o de alho Tem vários tipos Mas esse é o clássico Olha, gente Pedimos uma bebida Que se chama Mangorashi Que é suco de manga Com leite Muito gostoso Uma delícia Gente, peguei umas Peças aqui Para experimentar Porque a Zara Tá com uma promoção Com promoção De final de ano Mas como agora É final de ano Eu acho que No começo do ano que vem No começo de 2022 Eles vão abaixar Mais ainda o preço Então não sei Se eu vou comprar agora Eu tenho que experimentar Na verdade Primeiro Porque eu vejo se eu gosto E daí eu vou pensar Se eu levo agora Ou se eu espero mais Pro começo do ano que vem Porque eu acho que Eles vão abaixar Mais ainda o preço Bom, peguei esse vestido Verde Lindo Peguei Um vestido azul Marinho Ó O detalhe aqui na frente Que bonito Peguei um branco Lindíssimo também E peguei Duas Peraí Duas blusinhas Essa é meio difícil De vocês Verem assim no cabide Mas eu vou colocar Depois no corpo E mostro pra vocês E daí tem essa branca aqui Linda também Ah gente Peguei esses shorts E jeans aqui também Para experimentar Gente Olha Usei o vestido verde Olha esse detalhe aqui Que lindo Na manga Nessa parte aqui Da manga Aqui Esses botões aqui Lindos também Eu adorei Gente Essa música vai derrubar O meu vídeo Vai dar copyright Mas enfim Olha o vestido Que lindo Não sei Eu gostei Mas eu acho que Não Eu adorei muito A cor do vestido Olha Que lindo Esse verde Gente Olha esse vestido azul Que lindo Meu Deus Enfim As costas É fechada Normal Mas olha Essa parte aqui Da frente Que lindo E tem essa Tipo essa Essa parte aqui Olha que lindo Gente Eu tô apaixonada Esse vestido Acho que eu já vou Até comprar agora Não vou nem esperar É Mas pro começo Do ano que vem Vou comprá-lo Agora Eu acho Ele tá 2 mil e Nossa Eu tô com alguma coisa Gente Tá fazendo barulho Irritante Pra caramba E eu não sei o que que é Mas olha Acho que eu vou levar Esse vestido Porque eu adorei Olha Ele tá 2.990 Na verdade Eu ia esperar Ele abaixar Só que daí Eu tô com medo De esperar Mais um pouco Mais uns dias E voltar E não ter Esse vestido Que eu adorei Ele tá 2.990 2.990 3.990 3.990 Eu quero muito Esperar Até o mês Que vem Que eu acho Que se tiver Ainda Provavelmente Vai estar Em promoção Vai estar Mais baixo O preço Só que eu tô Com medo De eu voltar Aqui mês Que vem E não ter Esse vestido Que eu adorei E eu nunca Encontro o vestido Que eu gosto Gente Olha Esse vestido É perfeito Tá gente Esse vestido Branco Definitivamente Não combinou Muito comigo Sei lá Ele é bem Comfortável Porque ele é Bem larguinho Assim Eu gosto De vestido Branco Também Acho lindo Mas eu acho Que eu usaria Tipo Na praia Uma coisa assim Mas como eu também Não vou muito Pra praia Não vejo muito O porquê De levar E acho que me deixou Muito grandona Meio larga Demais Assim De lado Tá vendo Gente Olha que blusinha Linda Também Olha Ela é de amarrar Aqui assim Não sei se dá pra ver Mas tem um cordão Aqui atrás Tá vendo Esse aqui é de amarrar E daí eu passei Aqui Dei uma volta Amarrei ele Atrás E olha que lindinha Que essa blusa Meu Deus Também quero levar Essa Oi gente Voltei aqui Vim finalizar o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa o like Se inscreva aqui embaixo Comente alguma coisa Comente o que você achou Do vídeo Que tipo de vídeo Vocês querem Que eu traga Mais para o canal Eu adoro Gravar vlog Então assim Os últimos vídeos Do meu canal Só tem vlog 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 Muitos vlogs Mas se vocês quiserem Que eu fale Sobre algum tema Específico Comenta aqui embaixo Que eu posso gravar Esse vídeo Para vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me sigam no Instagram Se inscreve aqui No canal Tá E eu vejo vocês No próximo vídeo Mua